A tela é muito complicada. Eu vou colocar na Vernei agora, que ela tá mais ou menos pronta. Vamos lá, botar a peruca na Alessandra. Vamos lá, então? Deixa eu for pra frente aqui, atrapalha? Não, não. Bom, então é o mesmo processo, a peruca de colar. E o personagem dela usa o cabelo longo mesmo. Ela é uma mulher que... Me leva pra conhecer uma. Que ela é sedutora por natureza. A Alessandra, você não troca de cabelo não, né? Troca. Depois... Desculpa. Tiro esse aqui e aí coloco duas perucas, uma por cima da outra. Que daí em cena tem uma troca também de peruca.